O desemprego pro jovem está demais, mesmo concurso em matão ficam pra trás O desemprego pro jovem está demais, mesmo concurso em matão ficam pra trás O desemprego em matão está demais, tem muita gente aposentada trabalhando Quem é que sabe, ninguém sabe, ninguém viu, e vai crescendo o desemprego no Brasil Quem é que sabe, ninguém fala e ninguém viu, e vai crescendo o desemprego no Brasil O desemprego do jovem está demais Mesmo com curso em matão Ficam pra trás